A vernissagem do jovem pintor Ricardo Araújo foi um verdadeiro sucesso. Familiares, amigos e personalidades das artes e culturas tiveram presente. Anilda Leão, Lourenço Peixoto, Benedito Ramos, Hércules Mendes, Carmen Lúcia Dantas, Lilian Rose, Maria Cândida Palmeira, Leonardo Soltinho, Rosivaldo Reis, Raimundo Palmeira, Marcos Salles, dentre outras personalidades, amigos e parentes, prestigiaram a vernissagem do artista. Quase todos os trabalhos já foram arrematados, além de sucesso de crítica, as vendas foram ótimas. A exposição permanece e estão programadas a visita de escolas e dos alunos de artes da Faculdade de Educação Artística.